salve salve exploradores salve salve exploradores bem vindos a mais um vídeo aqui hoje do aeroporto internacional de Buenos Aires o Ezeiza e vídeozinho rápido para mostrar para vocês como que faz para poder pegar o ônibus aqui do aeroporto até o centro da cidade a forma mais barata que tem para você se locomover já que o trajeto não é muito pertinho né o aeroporto tem uma distância um pouco considerável aí lá de Buenos Aires então é isso ó aqui é a frente dos terminais do aeroporto assim que você sai ali do aeroporto de voos internacionais atravessou aqui o pátio e aí você vai seguir por essa direção inclusive aqui olha tem uma plaquinha indicando caso tem algumas dúvidas sobre as informações ó terminal C as paradas de táxis a parada de ônibus e os estacionamentos também o ônibus não não você então você você segue por aqui se ele não mudou de lugar pelo que eu lembro é logo ali adiante essa parte coberta o ônibus ele tem a identificação como número 8 então é ele que você vai ter que pegar e você pode usar o cartão sub cartão sub né que é utilizada utilizada aí e vai cidades da Argentina no metrô de Buenos Aires nos ônibus e aqui tem um estacionamento e a gente vai seguir reto aqui nesse ponto já finalizando aqui quando eu vim aqui em 2016 para 2017 era lá na frente o ponto dele agora é aqui ó bem bem ao lado aqui desse prédio aqui da polícia de segurança além de ficar inclusive com as linhas né o 394 518 e o 8 passam por aqui o ônibus que você vai pegar lá para o centro é o 8 guardem esse número beleza vamos lá então tem uma certa filazinha aqui e já já vou mostrar para vocês o cartão do sub quem acompanha os vídeos lá em Buenos Aires já tá conhecendo verificar se tem alguma maquininha ali de recarga do cartão mas eu acho que ele tem crédito ainda não gastei ele todo ele lá em Mendonça aqui ó mas aí só aqui o 394 o 8 é é logo aí na frente e tem a identificação também ali a linha 8 ó é quase certo quase tipo 100% que você vai ser abordado é oferecendo táxi lá na site do aeroporto então só você seguir diante né agradece fala aqui é você vai de pulsão mesmo se você tiver com mais pessoas pode ser que seja válido porque o câmbio aqui na Argentina tá legal presente pro real também né então pode valer a pena você pegar um táxi ou mesmo chamar um Uber dividir para três pessoas quatro pessoas pode valer muito a pena agora se você tá sozinho ou até duas pessoas o ônibus aqui é a opção mais interessante esse aqui é o cartão então que você usa o transporte da cidade de Buenos Aires outras cidades pela Argentina também o cartão sub cruza no ônibus no metrô nos trens ele é bem prático bem universal é um cartão muito prático vou conferir se tem maquininha ali mas eu acho que não tem se não tiver é vou ver o motorista que eu posso fazer ali mas vamos lá ó esse é o ônibus então ele é indicado ali pela numeração 8 e ele percorre vários pontos da cidade pelo centro ali também pelo mercado central terminal Liners e passa pelo bairro La Boca não tá indo para o congresso também ele ele passa por lá mas encheu ó encheu foi embora antes de embarcar no busão é eu voltei aqui no aeroporto mas embarcar no busão vou conferir aqui se tem carga no cartão certo aí também ó vem na entrada do aeroporto ao lado dessa loja de alfajores aqui famosa você pode comprar o cartão ou então consultar o saldo recarrega ele aqui ó na maquininha beleza então é isso aqui as maquininhas de recarga do surdo cartãozinho aqui dá para você fazer recarga de telefone também se você quiser o valor o que eu estou lá atualmente agora parece que é 50 reais eu tô ali com 40 40 pesos eu vou colocar cinquenta aqui ó uns cinquenta pesinhos ali para poder recarregar no cartão e inclusive o valor aí da nossa passagem lá de volta apareceu cinquenta ali a gente aceita vai processar e tá pronto chiquetizinho comprovante tá aí olha aqueles ônibus ali fazem a conexão aqui de Ezeiza com o aeroporto central lá o aeroparque aí você consegue comprar a passagem o ticket ali naquela tendazinha e o valor ali e aí se torna uma opção para quem tá com muita bagagem também porque ele tem o bagageiro né eu vou averiguar se ele tem paradas em outros locais ou se ele é direto para o aeroporto do aeroparque e vou deixar aqui para vocês a informação no momento eu não tenho aqui o 8 é o ônibus que eu conheço e e sempre usei então é o que o que eu vou usar hoje né é o mais barato e para quem tá sozinho com pouca bagagem ou pelo menos uma bagagem assim duas peças mesmo de rodinha dá para ir também dá para ir para ir tranquilo é esse aqui é a melhor opção pois lá você pode pegar no próprio terminal da nova de julho por exemplo um ônibus lá para o aeroparque então se torna de qualquer forma bem fácil olha do outro lado de lá a gente tem o ônibus ali com ar-condicionado o ônibus mais executivo que faz a conexão lá com a aeroparque aeroparque centro e aqui em exeio ou seja então se você consegue ir para o centro também saindo com mais bagagem né ali você pode no outro ônibus ou então nos coletivão aqui ó nos urbano clássico aqui para vários pontos da cidade também vamos lá pegar então aí o bolsão da bola 8 os ônibus aqui do buenos aires que lembram o time de futebol americano acho que eles bem legal vamos no agrália o agrália MT 17 7.0 e 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 O que é isso? 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 O que é isso?